Boa tarde a vocês que nos acompanham, hoje o Supremo Tribunal Federal começou um julgamento, começa a analisar uma série de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra incitadores e executores do 8 de janeiro, quando houve uma tentativa de invasão, com a consequência da invasão e destruição, tanto do Palácio do Planalto, quanto do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. É a segunda etapa de um julgamento que começou ainda na semana passada e que foi concluído ontem à noite. O Supremo Tribunal Federal, ontem, por maioria, a maioria dos ministros, oito ministros, votaram na mesma linha de Alexandre de Moraes para aceitar as denúncias e tornar réus as pessoas que estavam envolvidas no 8 de janeiro, seja como instigador do 8 de janeiro, como incitador ou como executor dos atos criminosos que aconteceram aqui na Praça dos Três Poderes. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República denunciou mais de 1.300 pessoas. Com isso, como a quantidade e o volume de denúncias é muito grande, o Supremo Tribunal Federal, pela estrutura dele, não está acostumado a julgar tantas denúncias apresentadas assim pelo Ministério Público Federal. A ideia foi de julgar, fazer essa análise em partes. Por isso, na semana passada, 100 denúncias foram analisadas pelos ministros do STF. A partir de hoje, até a semana que vem, durante uma semana, mais 200 denúncias serão analisadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, tudo acontecendo no plenário virtual do STF, onde não há discussão, não há debate. Os ministros apenas acompanham ou abrem divergência com relação ao voto do ministro relator, que nesse caso é Alexandre de Moraes, que já votou nessa madrugada, quando o julgamento começou, para tornar réis essas 200 pessoas, tornar réus todas as pessoas que estavam participando do 8 de janeiro e do acampamento que foi montado em frente ao quartel-general do Exército. Se essas denúncias forem aceitas, assim como foram com relação às outras 100 pessoas, elas vão responder o fim do Estado Democrático de Direito com violência, tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público. Um julgamento que começou hoje e dura uma semana, tudo isso no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Volto com você, Lu. Muito obrigada, Tel, que fez um sobrevoo aí sobre o tema que vai ser debatido agora, então, com os nossos debatedores, o Vinícius Poit, o Lênis Treck, o Alessandro Soares e o Armando Mato Júnior, dessa vez, eu vou começar com o Lênio. Apenas os invasores, Lênio, serão responsabilizados pelos ataques? O Ministério Público fez quatro tipos de responsabilizações, os que incentivaram, os que fizeram, os que financiaram e os que fizeram, e os que fizeram, e ainda tem muita gente que deve entrar nesse rol, tem muita gente que ainda, pelas próprias razões que os interrogatórios depois, que a instrução vai mostrar, tem gente que vai contar mais coisas, Então, evidentemente que essa tentativa de golpe, ela teve as diversas, tem gente que estava com a boia e não atirou, e o sujeito se afogou, são os que se omitiram, tem gente que gritou, te atira para te afogar, tem os outros que empurraram as pessoas para se afogarem, e tem gente que pagou outros para que empurrassem empurrassem as pessoas para se afogarem, numa analogia dos quatro tipos de comportamento dos golpes. E tem muita gente de fora ainda. Eu diria que se fosse pegar para valer, teria mais ou menos uns 1.500 radialistas do Brasil e gente da televisão, que ficava todo o tempo incentivando o golpe, com base numa hermenêutica criminosa, de que cabia ao exército, às forças armadas, serem uma espécie de superego da nação, o poder moderador. E as pessoas diziam que os que estavam na frente dos quartéis também, que queriam que os militares dessem o golpe. Os outros deram, tentaram, só não conseguiram. Por isso que hoje tem 1.300, e eu acho que deveria ser uns 2.500. Armando, eu vou parar de falar com o Lênio, senão ele vai, cada vez ele aumenta essa cifra, já passou de 1.500, 2.500. Armando, eu, dentro dessa lógica aqui que o Lênio nos explicou, desses quatro grupos, né, os que fizeram o golpe, né, os invasores em si, que nós vimos nas imagens, os que incentivaram, os que financiaram e aqueles que se omitiram, a gente consegue, é, claro que quem invadiu é muito óbvio, né, agora dentro de quem incentivou e quem se omitiu, a gente consegue entender exatamente como vai ser esse processo, como é que a gente diz, é, você incentivou, o Lênio até traz aqui um número maior, fala até de comunicadores que poderiam ter incentivado, então, essa invasão, é, como é que a gente mede isso, você incentivou, você não incentivou? Sua pergunta é bastante interessante, vamos trazer isso para um caso menor, imagina um caso de homicídio, em que uma pessoa pega arma de fogo, vai até o seu desafeto e dispara e mata, homicídio consumado. Bem, quem emprestou essa arma de fogo? Essa arma foi comprada? Essa arma foi alugada? Eu recebi dinheiro para tirar a vida dessa pessoa? Respondendo agora a sua pergunta, através da investigação, não há outra forma a não ser a investigação, como? Através de telefones celulares, através de comunicações de e-mail, de todas as formas que nós temos hoje da internet e etc. Algo que já foi rastreado, está sendo rastreado. Agora vamos deixar claro, batendo nessa tecla que é o que eu trabalho todos os dias, que é o direito penal, a individualização da conduta. Nós devemos individualizar o que fez cada um. Então, a pessoa ingressou com a pedra, com o martelo e quebrou, ateou o fogo, jogou o relógio no chão, etc. Gerou um prejuízo enorme. Temos as imagens, esse é fácil. Vamos buscar a responsabilidade daquele que incentivou. Falou, olha, vai lá, faz, até que ponto ele tem responsabilidade? Aquele que financiou. Tudo isso só vai aparecer, só será descortinado com a investigação. Agora eu fico preocupado, porque encaminharam esse processo, com atualmente, em média, os 1.300 réus, entre homens e mulheres, né? A instrução disso, quanto vai demorar e quanto nós vamos paralisar o Supremo Tribunal Federal, levando-se em consideração que cada réu pode apresentar até oito testemunhas por crime. Por crime. Estão tratando-se de três crimes, três vezes oito, vinte e quatro. Eu posso levar até vinte e quatro testemunhas, depois o interrogatório, depois o Ministério Público apresenta a prova de acusação, ou seja, testemunha de acusação, certamente policiais, pessoas que monitoravam, pessoas que investigavam. Ou seja, nós teremos uma ação penal e vai correr no Supremo Tribunal Federal, na última instância, que vai ser muito maior que o Petrolão, ação penal 470 e o Mensalão, muito maior. Quanto tempo vai se demandar do ministro, relator? Quanto tempo vai se demandar dos outros ministros, dos funcionários? Quanto vai custar isso? Quanto vai custar isso? Não estou falando que o fato é ficar impune. Não, já foi um debate que eu até participei aqui na CNN em outro momento, eu entendo que essa visa atrativa do Supremo Tribunal Federal foi equivocada. Isso deveria ser percorrido lá na primeira instância, na primeira instância, por conta de competência. Essas pessoas têm ali a possibilidade de serem julgadas pelo juiz da cidade, pelo juiz natural. Mas isso é uma outra história, isso é para um outro debate. Agora, quanto vai custar isso? Quanto vai custar isso para nós? Quanto ficará paralisado o Supremo Tribunal Federal? Quantas coisas importantes vão deixar de ser julgadas pelos nobres ministros? Onze, estamos substituindo um agora, aposentou, vamos colocar outro lá, ou outra, nós não sabemos. Quanto vai custar isso para o direito? Quanto vai custar isso para a população? Digo, nem dinheiro, mas em tempo. Vamos pensar dessa forma. Muito bem, quanto custou também, né, Armando, os atos do dia 8 de janeiro, né, e quanto custaria ficar impune para a nossa... Impunidade nunca. Impunidade nunca. Nunca, exatamente. Quanto custaria ficar impune... Impunidade nunca custaria se eles tivessem tido sucesso, nem estaríamos aqui. Exato, e aí eu jogo aqui para o Alessandro, que essa discussão é sempre muito complexa, Alessandro, a gente não é a primeira vez que a informação que o Armando trouxe aqui sobre o tempo que o processo levaria ou levará no STF e o risco da gente não enxergar aí a punição a essas pessoas, são 1.300 denunciados e às vezes por critérios muito subjetivos de que culpa teria cada um, né. Olha, a gente tem hoje, Luciana, uma situação de excepcionalidade, ou seja, não se trata de uma situação normal, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, não é todos os dias que o Supremo Tribunal Federal recebe processos nessa quantidade e com respeito a esse tipo de tema que tem a ver, literalmente, não só com dano ao patrimônio público, mas com relação à defesa da democracia, dos princípios democráticos e republicanos do Brasil. Então, nesse sentido, a gente pode falar o seguinte, é óbvio que o Supremo, concordo com o doutor Armando, o Supremo Tribunal Federal vai gastar uma energia tremenda para fazer o trabalho que tem que ser feito, vai ter que realizar, mobilizar servidores, talvez pegar servidores de outros órgãos para fazer o seu trabalho, é uma situação excepcional, não é o ordinário, não é o comum, não é o normal do Supremo Tribunal Federal, muito menos de uma Suprema Corte, mas terá que fazer isso em razão da seriedade dos atos do dia 8. Acho que o que está em jogo aqui, no fim das contas, é levar a sério essa questão do dia 8 a ponto de, um, saber em primeiro lugar que essa situação não será resolvida com o direito penal, ela não será resolvida com o direito penal, mas o direito penal é um ponto importante aqui, porque não ter punição vai sair muito mais caro para o futuro do país, entender que a lógica da política, às vezes, chega nesse momento histórico, ou seja, de conflito, onde se tentam derrubar as instituições democráticas, que isso faz parte, vamos dizer assim, de um contexto político, que isso pode acontecer e que é preciso que a gente tenha previdência com relação a isso. A gente tem que se preparar a servir para isso. E aí a gente precisa de instrumentos que são anteriores à repressão e nós precisamos também, logicamente, reprimir quando esse tipo de situação acontece. Eu acho que é muito mais caro não realizar esse processo. Desculpa te interromper, mas a gente, de vez em quando, fala aqui do quanto esse processo levaria, de como isso é absolutamente fora das nossas previsões normais, mas a gente consegue calcular um tempo, assim, eu sei se eu estou fazendo uma pergunta que é absolutamente absurda, mas quanto tempo levaria esse processo com 1.300 denunciados? Agora a gente tem os 300 que viraram réus, quanto tempo, considerando aqui o que falaram, cada um tem direito a oito testemunhas por cada crime, três crimes e 24 testemunhas, até o processo final? Olha, eu acho que, bom, o judiciário brasileiro normalmente, já usualmente é imprevisível com relação a prazos, volta e meia quem trabalha na advocacia, o cliente pergunta, quanto tempo vai demorar? Não dá para dar uma previsão determinada, não sei o que os meus colegas pensam, mas imagino que também eles tenham alguma ideia similar a isso que eu estou dizendo aqui. Quanto tempo vai demorar? Vai depender de um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, da estrutura que vai ser mobilizada para o Supremo Tribunal Federal para realizar esses julgamentos. Em segundo lugar, de como vai ser a atuação nesse processo, porque eu diria que é algo novo para o Supremo Tribunal Federal atuar dessa forma. Por isso que eu acho, e acredito eu, não li em nenhum lugar, estou dando aqui uma opinião sem ter informações ou dados, ou dados, acho eu, que o Supremo Tribunal Federal vai mobilizar servidores, etc. Inclusive, o Poder Judiciário, menos o Poder Judiciário Nacional, para tentar dar vazão a esses processos. A velocidade é importante porque precisa se dar o exemplo. Contudo, não pode-se perseguir pessoas, tem garantia devido ao processo legal, tem garantias de defesa, ampla defesa contraditória, tudo isso vai ter que ser metrificado ao longo do processo. Porque um processo rápido e também injusto e que viole o texto constitucional não me parece plausível. O importante é buscar as pessoas realmente que organizaram esses atos, os agentes públicos que foram omissos com relação aos atos do dia 8, ao golpe de Estado, que eles sejam punidos exemplarmente e que esse custo que vai ter agora com relação a esse processo, esse tempo todo que a gente acha que não pode prever, não há previsão, pode se dar de uma maneira um pouco mais rápida ou não, que esse custo vale a pena, principalmente quando a gente pensa no que a gente está falando aqui, da democracia, das nossas liberdades, como disse o Lênio, a gente está aqui exatamente por causa disso. Porque, por enquanto, a democracia conseguiu se defender e o Supremo Tribunal Federal tem um papel importante com relação a isso. Não vai demorar tanto porque o Supremo vai julgar em instância única. porque se fosse do primeiro para o segundo grau, STJ e etc., o Supremo, com os juízes e instrutores convocados, eu penso que o tempo que vai durar esse processo, Lu, será um terço ou um quarto do que demoraria normalmente. Sim, porque na primeira instância, deixa eu ver se eu entendo bem, na primeira instância caberia recurso até chegar ao Supremo, seria isso, né? E agora já estamos na instância máxima. Não tem recurso do Supremo, né? Só para o Tribunal de AIA, né? É, muito bem. Poit. Olha, gente, só para complementar meus colegas aqui, primeiro, a certeza que eu tenho que vai ser mais rápido, viu, professor Lênio, não é a mesma que a do senhor, apesar de entender que, pô, como já está no Supremo, não tem as outras instâncias para passar. Mas vamos lembrar que a justiça brasileira é uma das mais caras e lentas do mundo. Falei, mas outro programa aqui, outro grande debate nosso, sobre o custo. 2021, foram os dados que eu peguei do CNJ, mais de 100 bilhões de reais. E mesmo assim, mais de 77 milhões de processos terminaram um ano sem solução. Então, o que já está abarrotado, o que já tem gargalo, isso eu não tenho dúvida. E este monte de processo de uma vez vai ser um pipinão para resolver. Não é por isso também que a gente não tem que ir para cima resolver, dada a gravidade do que aconteceu dia 8 de janeiro. Agora, além de todos os 200 denunciados, e as autoridades que tiveram alguma responsabilidade? Seja do lado bolsonarista, seja do lado lulista. Da esquerda, da direita, não tem partido. Teve responsabilidade, tem que pagar por isso. Porque não adianta pegar a turma lá que foi para o ginásio, onde também tinham crianças que depois saíram, tinham senhoras, senhores. Pegar esses 200 agora e outros, né? Que, como o Lennon falou, o número vai variando. Denuncia. Militares, políticos, alguém de judiciário, alguém do legislativo, alguém do executivo, não vai pagar por isso também. Então, a mesma agilidade e diligência que o ministro Alexandre de Moraes teve com essas pessoas, teve com Anderson Torres, para dizer que não tem ninguém em público preso, que tenha com todos os outros que estão por aí soltos, temendo a verdade. O Poit, não querendo ser polêmica, mas a minha função aqui é perguntar, né? E levantar o debate. Você acha que até agora não está tendo o mesmo tratamento? Eu não acho, eu tenho certeza, Lu. Porque, vamos pegar só a evidência do Anderson Torres, que a gente já discutiu muito aqui, inclusive, nossos colegas mais progressistas, acho que foi unânime que essa prisão dele é um absurdo, essa prisão, por exemplo, está inclusive atrapalhando a própria prova, atrapalhando a própria delação, porque daqui a pouco... A continuidade da prisão dele. A continuidade da prisão, está pegando um cara, botando lá, 90 dias preso, até a capacidade psíquica dele está sendo questionada com razão, porque vai saber o que está acontecendo na cabeça dele ali, porque não teve oportunidade quase nenhuma de contar a sua versão e te falar. Isso não foi feito com outras autoridades que foram vistas nas câmeras. A gente já discutiu sobre o ministro de Gê Dias, que foi escutado em 48 horas, agora o Anderson Torres não foi escutado em 48 horas, chegou no Brasil e foi preso. Então, os dois pesos e duas medidas, para mim, valeram nesse caso, Lu. Espero que isso não aconteça mais. O fato do Anderson Torres não estar no país e ter se negado a entregar o celular, não tenha contribuído para isso? Lu, quem quer prender, prende, como o Alexandre de Moraes fez. Por que ele não fez isso com os demais? Eu acho que o fato de não estar no país fez com que ele mesmo voltasse, ele voltou rápido. O Brasil manda a Interpol prender gente fora do país, ter acordo de trazer alguém que está em outro país, que não tem jurisdição da nossa justiça e lá pegar. Então, eu acho que o esforço para prender o Anderson Torres foi, inclusive, maior do que estão tratando a turma do atual governo. Agora, pode ser gente que discorde, que vai defender. Aquelas imagens lá para mim, Lu, são um absurdo completo. Cidadão, conforme a gente foi debatendo isso aqui na CNN, ia recebendo mensagens, pessoas, meu Deus do céu, como ninguém vai questionar? Como ninguém vai perguntar? Como é que trataram as pessoas ali, acho que com tanta cordialidade? Eu entendi que parece que ele estava indicando a saída, mas com uma calma, com uma tranquilidade. Como é que o presidente Lula não sabia se logo depois ele chegou ali? Ou seja, aconteceu tudo aquilo e o G. Dias não contou? O Lula disse que não sabia? O G. Dias disse que ficou surpreso com essa declaração do Lula? Então, Lu, na minha opinião, não está sendo o mesmo tratamento para todos. Muito bem, a gente vai seguir por aqui. Oi, Lênio. Só uma coisa, eu recebi várias mensagens contestando os 100 bilhões que o ministro falou da justiça brasileira, os 100 bilhões. De onde que foi tirado esse dado? Eu não sei. As pessoas querem saber, não sei. Lênio, segundo o CNJ, em 2021, o judiciário custou 103,9 bilhões de reais. E ainda assim terminou o ano com 77,3 milhões de processos sem solução. Aí são dados do CNJ, Lênio. Só que perguntando. Sim, sim, sim. Só dando a fonte, isso tem razão. É bom a gente sempre ter a fonte. Muito bem, todo dia eu trago aqui, gente, vamos trazer a fonte, que é muito importante para a gente.